Agora, esse aqui foi um presente que eu ganhei. Primeiro que é de uma pessoa que eu adoro, que é o Sidney Oliveira. Que é uma pessoa que eu acho um exemplo. Vocês são parceiros há muitos anos, né? Eles são parceiros há muitos anos. E eu acho que o que me admira mais no Sidney é que ele vem de uma origem muito humilde. As pessoas me conhecem, eles não sabem. O Sidney vem de uma família muito pobrezinha. E que ele conquistou esse império que ele tem hoje, trabalhando de sol a sol. E isso ele faz até hoje. E ele viajou pra Roma, Vaticano. E aí, o João, nosso querido João, João. Que João? O João Ferreira. Ah, sim, sim, João. Sim, grandão, claro. O João não me assiste, ele mandou mensagem e disse que tá lá do Vaticano, não livrou de você. Eu falei, ah, querido, obrigado. Quando ele chegou, ele me trouxe esse texto. Gente, eu não sou católica fervorosa. E ele falou assim, manda pra Cátia esse texto. Que foi abençoado pelo Papa. Olha, me arrepio. Eu falei, gente, que lindo. Eu acho assim, não é pelo valor dele quanto custou. A pessoa tá num outro lugar, num outro contexto. Lembra de você. Compra um negócio, pede pro Papa abençoar. Você fala, cara... É consideração, né? É consideração. É assim, não importa se é um texto, se é um guardanapo. A pessoa lembrou de você do outro lado. E tu já tá pensando em tanta gente, em tanta coisa. Você deu o trabalho de ir lá, de comprar, de escolher, né? De ir lá, eu vou levar. E ele teve uma reunião com o Papa. E ele pediu o Papa abençoar. Eu falei, cara, eu nunca chegaria pra cá. E onde é que você guarda? Na caixinha? Eu guardo na caixinha. Mas onde você guarda? Eu guardo numa gaveta trancada no meu guarda-roupa. Que ninguém tem achado que só eu pego. Você sente uma coisa de proteção nele, assim? Então, eu acredito nessas coisas. É especial pelo carinho que ele teve, pela lembrança. Eu acredito muito em energia. Não sei se você acredita. Sim. Eu acho que a gente, tudo na vida, é uma energia. E a gente emana essa energia. E eu acho que você pode estar num objeto com a energia. Você pode estar na lembrança. E eu acho que com isso, uniu tudo isso pra mim. Então, e levar, eu vou levar até o Papa. Porque eu vou estar com uma sacola gigante enquanto eu levar o Papa. Ele vai chegar pra mim. Pode pegar? Tem gente que não gosta que pegue. Ah, não tem isso, não. Que graciosa. A senhora que o Javes me deu entrevista à atriz. E ela achou criança um trevo de quatro cores. Eu falei, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Eu não tenho isso. Que louco, né? Tem gente que tem. Não põe a mola a cabeça. Não pega a necessidade. Não sal. A história do sal. Que não pode encostar no sal na mesa. Ah, eu gosto de tudo. Eu também. Muito bonito. Muito bonito. Ela é muito bonita. E a pessoa lembrar de você? Isso aqui tem um nome, mas eu não lembro qual é. Essas bolinhas, elas têm um nome. Ah, e tem Pai Nosso, Maria. Quando você tem que rezar, você junta, você vai lá. Linda. Linda, né? E o Papa é tudo de bom. Então você não é religiosa? Não. Não. Eu sou espiritualista. Tá. Eu acredito, minha crença particular, né? Que todas as religiões podem ter alguma coisa que vai te ajudar. E eu pego um pouco de cada religião. Eu acredito em encarnação. Então eu sou um pouco espírita. Ah, eu quero acreditar. Eu acredito. Eu acho que tudo é possível. Porque quem somos nós pra determinar isso é, isso não é? Quem é você? É que a gente sabe. É, o que a gente sabe? A gente é um ser espiritualista. Você só tem a gente. Eu acredito. Eu vi aquele filme O Contato, que era com a Jodie Foster. E ela, quando criança, no filme, pergunta ao pai que adorava. Tinha um rádio amador pra ver se ouvia alguma coisa. Olhando pras estrelas, um dia ela pergunta a criança pro pai. Só temos nós aqui, né? Aquela infinidade de estrelas, aquele céu maravilhoso. Ele fala assim, olha, não sei dizer, mas uma coisa é certa. Seria um grande desperdício de espaço. E outra. E eu achei isso sensacional, porque é infinito. A gente é tão superior assim, que você quer só você pra um universo? É. Mas você já viu, não? Vi nada. Não, também não. Mas também veio que eu queria ver. Também. Eu ia sair perguntando tantas coisas. Então, você vem. Deixa eu ver pra ela, irmão. Deixa eu ver pra você a fé. Perguntar, não sei se eu ia, não. Eu acho que ia. Eu ia. Eu ia. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar. Eu falei, se entrega, a gente não quer falar.